Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro passo rumo aos seus sonhos. Aqui funciona o curso de medicina mais tradicional do Vale do Paraíba. Em 60 anos, já formamos mais de 4 mil médicos e somos uma das 10 melhores universidades do estado de São Paulo, segundo o Cremest. Nosso prédio é histórico, mas conta com laboratórios modernos que vão te ajudar ainda mais em seus estudos. Como, por exemplo, o de simulação, que representa situações reais de atendimento. Legal, né? E não para por aí. Nossos alunos são muito engajados e participam de ligas acadêmicas, que são grupos de estudos sobre as especialidades médicas. Em cada projeto, você realizará atividades práticas e terá contato com a comunidade nos atendimentos em vários locais da cidade. Ah, e você conhece de perto sua futura profissão nos internatos, que são realizados em hospitais da região. Agora que você já sabe um pouquinho da medicina unital, eu tenho uma boa notícia. As inscrições para o nosso vestibular de inverno já estão abertas. Você já fez a sua? As inscrições para o nosso canal, eu tenho uma boa notícia, eu tenho uma boa notícia, eu tenho uma boa notícia, eu tenho uma boa notícia. E aí E aí E aí